Opa, 2x1, 2x1, eles tão achando que eu vou correr, eu vou correr pra cima deles, toma seu dinossauro de bosta Meu Deus, olha a cor, olha a cor da fantasia, tem uma mina ali, não consegui pegar, opa, granada Ah, eu vou correr, vou nada meu parceiro, vem também, vem também, eu vou finalizar aqui ó Cadê? Vem, pode vir, pode vir os dois, pode vir os dois, hi hi, segura Opa, fala galera do meu canal, aqui é o Maxi e no vídeo de hoje eu vou tá mostrando pra vocês Por que que a Laura está muito, muito roubada rapaziada? Eu sei que muitas vezes já falei pra vocês, ah, pra pegar mestre é melhor ficar escondido, ruxando, não tem como Sim galera, agora tem como sim pegar mestre ruxando, beleza? Com essa combinação muito top que eu testei aqui, funcionou e quero mostrar pra vocês, beleza? Pra mim, essa combinação é uma das melhores, se não, a melhor a se usar com a Laura, beleza? Então se você quer saber qual é a melhor combinação de Laura, se vocês querem ver aí eu ruxando E matando muita, muita gente, muita gente, matei mais de 10, quem quiser saber, quem quiser ver, fica aí até o final, beleza rapaziada? É, basicamente galera, eu tô usando aqui, Hayato, Paloma e Laura Mas por que Maxi tu tá usando isso? Vou explicar pra vocês durante o vídeo, entendeu? Então fique mesmo aí até o final, se você quiser aprender, já tem dois aqui Já tem dois aqui, meu Deus do céu, o Nescau caiu lá em cima Nescau não, né, Vanessa, eu tô jogando com a Vanessa, meu Deus Então o Vanessa já tá lá em cima, peguei a Scar, bora aqui, bora Peguei a arma, vou correndo que ele tá falando, socorro, socorro, socorro E eu tô indo lá, tô indo lá, os caras tão miados Ele falou, matei um, o outro levantou, meu Deus Toma Já matei os dois, já matei os dois Vou salvar agora a Vanessa Beleza? E bora que bora Basicamente aqui galera, que que eu fiz? Cair pra dentro com tudo, mesmo sendo dois contra um Porque meu Du falou Vem, vem que tá miado, vem que dá tempo Eu saí correndo, matei os dois E já começamos aí, dois a zero pra mim Beleza rapaziada? E claro, eu tô na dúvida aqui se eu fico entre a AK e a Grosa Porque a Laura, dizem que a Laura não precisa nem de coronha Dependendo da arma Entendeu? Então eu vou testar com a AK-47 Porque a AK-47 é a arma que mais espalha bala Ela e a AN-94 Então eu vou jogar de AK pra vocês verem aí Entendeu? Por que que a Laura está tão roubada Se a Laura acertar a bala de AK, rapaziada Imagina o que ela faz com uma fama da vida Imagina o que ela faz com uma SCAR Entendeu? Então, nesse vídeo aqui É ranked, antes que alguém pergunte Ah, é ranked ou não é ranked? Então gente, é ranked, beleza? Rank de nível mestre, rapaziada Vocês vão ver aí Que o pessoal que eu vou matar O pessoal que vai me enfrentar São todos mestres, rapaziada Porque apesar de nessa conta aqui Eu acho que eu tô de uma 3, não me lembro Eu acho que eu tô de uma 3, apesar de uma 3, rapaziada É, por estar ganhando muitas partidas Dando muito buiá O jogo tá meio que equilibrando Então só tô mandando pra nós mestres Entendeu? Então basicamente é isso E eu acho que tem alguém aqui em cima Já avisei pra Vanessa A Vanessa viu Não tem ninguém Tá suave, tá tranquilo E, gente, tô brincando Beleza, né? A Vanessa que tá jogando comigo Não, é meu duo mesmo Só tô gastando mesmo Pra descontrair aí com vocês Rapaziada E galera Eu vi que vocês gostaram demais Do vídeo do Hayato, né? Eu falando pra vocês Por que que o Hayato Tá roubado Dessa vez eu trago o Hayato Novamente E com a Laura, rapaziada Então eu vou tentar fazer um vídeo Estilo Do Hayato Estilo Entendeu? Aqueles vídeos lá Que eu tinha feito do Hayato Só que dessa vez com a Laura E cara, ela tá muito roubada Eu já vou explicar pra vocês Detalhe por detalhe Entendeu? Eu só tô dando uma luteada aqui Marota Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa Ó, tem gente ali Tem gente ali É o momento perfeito Pra eu testar minha AK Sem coronha, rapaziada É o momento perfeito Não tá de coronha 3 Então bora testar Pra ver se essa bosta Acerta alguma coisa Se a Laura é roubada ou não Vamo lá Tem 26, 26, 26 Meu Deus 35, 26, meu Vamo ver o outro 35 Rapaz Se eu não tivesse de Laura Difícil eu ia acertar Os caras em movimento de AK Né, rapaziada Então já dá pra ver Uma pequena diferença aí Entendeu? Não vou dizer que a diferença aqui Tá gritante Notável Mas vocês vão notar Conforme a gente for jogando Beleza? E toma 36, 37, 26 Meu Deus Falei tudo errado Troquei os valores Mas não tem problema E bora pra cima com tudo Bora aqui, bora O cara tá no gelo aí Já avisei pra Vanessa 37, 27 E é isso, rapaziada Tô caindo pra dentro No MP40 Rapaziada Se a MP40 já não desvia a bala Imagina de Laura, né Então Vocês vão ver aí O que que uma MP40 de Laura faz Claro Eu posso morrer também, né A qualquer momento Então Já vou jogar o produto Lancei Toma aqui Agora vamos ruxar Choveu Ninguém caiu Opa, tá aqui embaixo Toma Meu Deus, mano Acertei todas as balas Literalmente, rapaziada Todas as balas Eu acertei Tá muito roubada a Laura Bora pra cima Tem o cara lá em cima Meu Deus Vanessa caiu na mina Já vou atacar aqui A Vanessa tá gritando Socorro, Maxi Me ajuda Me ajuda Você é muito bom, Maxi E já tô jogando o produto Tô caindo pra dentro Vamos ver aqui Vai nesse eliminado Agora é 2x1 Não deu pra salvar O cara finalizou Então Vamos cair pra dentro Vamos vingar a morte da Vanessa E voma Toma 23, 27 Toma Capa, o outro veio Peguei, coube Eu voltei Toma, toma, toma Toma Já matei dois Respeito Maxi, tá maluco Pô, me respeita Respeita que eu jogo isso aqui Desde a Season 1 Brincadeira Acho que é desde a Season 5 Não lembro agora Não tem tanto tempo assim Que eu jogo Mas Melhorando bastante Rapaziada Então bora aqui lutear Agora sim Coronha 3 na K Meu parceiro Coronha 3 na K Agora o pai tá chato E vamos lá Vamos lá Tô dando um pulinho pra trás Aquele pulinho do Michael Jackson Pra ver se tem alguém aqui em cima Não tem Então galerinha Enquanto eu tô rilando aqui Vou explicar pra vocês rapidinho O que que a Laura faz Rapaziada A Laura aumenta a precisão Entendeu Aumenta a precisão das balas O que que é precisão É o acerto das balas Então basicamente A Laura é como se fosse uma coronha Embutida nas armas Beleza pessoal Você de Laura É como se você já estivesse Com uma coronha na tua arma Então se você combinar a Laura Com uma coronha 3 da vida Já imagina aí O que que causa né Você já imaginou aí Vou pegar o silenciador Já que eu tô Solo versus duo né Meu duo morreu Então Vamos pegar o silenciador E bora pra cima Rapaziada É Vocês viram aí o teleporte Que eu dei né Do nada Fui pra aqui pro sofá É porque eu acelerei o vídeo Rapaziada Acelerei o vídeo Pro vídeo não ficar chato Não ficar longo Beleza E se você está Até aqui no vídeo Se você está até aqui Nesse momento do vídeo Manda aí nos comentários aí Maxi Ainda estou aqui Se você está até aqui É sinal que você quer realmente saber Por que que a Laura tá roubada Então Como agradecimento a vocês Eu vou explicar aqui Tá vendo As primeiras balas de AK Estão indo muito reto Tá vendo Depois espalha Mas vocês viram Que depois de espalhar Já volta Então Por que que a Laura tá roubada Rapaziada As primeiras 4 ou 5 balas de AK Estão indo reta AK É uma arma aqui É muito forte Entendeu Então Você dando 3, 4 balas no cara Tu desbuga a mira Tá ligado Você desmira Mira de novo Cara Pra quem usa padrão Vai ser assim que vai ser feito Então basicamente Você vai mirar no cara Dá 3, 4 tiros Tu para de mirar Mira de novo Dá 3, 4 tiros Ponto Já matou cara Porque AK dá muito dano Muito dano mesmo E vamos lá Acelerando aqui Acho que tem gente aqui Bora pra cima com tudo Aqui é 2 Aqui é 1x2 né 2x1 Aqui é 1x2 aqui Eu contra 2 Vou cair pra dentro Aqui tem gente aqui Tô nem aí Meu Deus Vamos cair pra dentro Olha o carro aqui Vai tomar Toma 27, 27 Tô falando gente Não desvia a bala Acerto tudo já cá Onde é que eu vou fazer isso Sem Laura rapaz Ó Viu que tem um cara ali Tem um monte de gente aqui Meu Deus Muito carro Muito carro Não sei o que eu faço Estou perdido Vamos ver aqui Opa Opa Tem um cara aqui Vai tomar Toma 27, toma 11 Correu Gelou Beleza Vamos ver o que tem aqui Ih tem o Dino Bosta aqui Toma Dino Bosta Por que Dino Bosta Maxi? Porque ele tem uma cor De cocô de cavalo Nessa skin Então Dino Bosta E voamos pra cima Do Dino Bosta Jogou granada Achando que eu ia correr Vou correr pra cima De você meu parceiro Quem tem que correr é tu Você não sabe Quem tá contra você Os caras não sabem Que sou eu rapaziada Porque eu não tô Na minha conta original Vai tomar Toma Toma capa Toma 54 E o Dino Bosta E o Dino Bosta Já tá lá Estão achando que eu vou correr Mano Eu vou correr pra cima Toma Dino Bosta Cai o Dino Bosta Gelei Vamos lá Tem uma mina ali Vou tentar tirar Não consegui tirar Já tô recarregando aqui Granada Chuva de granada em mim Vamos aqui no Dino Bosta Vou atirar no cara Meu Deus A mira padrão Colou no Dino Bosta Então bora Toma Toma aí Mais 2x1 Olha a minha vida Meu Deus Ai Quase que eu caio na mina Rapaziada Quase que eu caio na mina Então bora me curar aqui Vamos me curar Enquanto eu me curo aqui Deixa eu beber uma água Porque minha garganta está Cansada Porque eu fico o dia todo Fazendo um live Então É Minha garganta cansa Né rapaziada E bora com tudo Dessa vez eu vou deixar pontos Já que no vídeo do Hayato O pessoal ficou falando Ah Normal Game Normal Game Max tá jogando Normal Game É fácil Pra vocês verem Que não é normal game Rapaziada E claro Se eu morrer Ai meu Deus Tem um cara aqui Ai meu Deus E se eu morrer Eu vou deixar pra vocês aí O nick dos caras que me mataram Pra vocês verem que Cara Se eu morrer pra alguém Com certeza essa pessoa Vai ser mestre Bom Não tô falando Ah nossa O Max tá se achando Não gente É porque realmente Aqui a gente só tá enfrentando mestre Então o cara que me matar Realmente vai ser mestre Entendeu E toma Toma a bala Deu capa Ai meu Deus Quanto de vida sobrou nele Meu amigo Olha a conta Aí viu Aí mestre De uma 4 Emblema de mestre Meu Olha os dois são mestre Então cara Quase que eu levo ainda um mestre Dei mole Dei mole Era pra eu ter levado Vou deixar os pontos aqui Aí ó Tava de uma 2 Beleza Galerinha Vou pegar de uma 3 aqui Então Se você tá até aqui Como eu falei Deixa nos comentários Max estou aqui Beleza Eu vou dar um coraçãozinho Se vocês botarem Max estou aqui E fizer uma pergunta Eu vou responder E já tudo no bala Que toma 66 de capa Já acelera aí Acelera Vanessa Então O que eu tava falando pra vocês Galera Se vocês botarem No comentário Max estou aqui ainda Desculpa 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 Se botarem Max ainda estou aqui E fizeram uma pergunta Eu vou responder vocês Galera É porque tem vídeo meu Que tem poucas perguntas Tem vídeo meu Que tem 10 comentários 20 comentários Mas o meu vídeo do Hayato Teve mais de mil comentários Então não dá pra responder Todo mundo Eu vou tentar responder Todo mundo Que tiver até aqui no vídeo Beleza pessoal O pessoal que entra no vídeo Comenta Ah primeiro Segundo Terceiro Gosto bastante né Disso Gosto mesmo Mas tem muita gente Que comenta Ah primeiro Segundo Terceiro Mas não assiste o vídeo todo Então galerinha Quem tiver até aqui Pode ter certeza Que eu vou responder Bota aí nos comentários Max ainda estou aqui E se quiser fazer alguma pergunta Bota Max ainda estou aqui E faz a pergunta Vamos dar um exemplo aqui Max ainda estou aqui O que você acha Da nova arma Entendeu Bota aí nos comentários Max ainda estou aqui Tua pergunta Que eu vou responder Todos que botarem Hashtag Max ainda estou aqui Beleza Então já matamos o primeiro Já tá tranquilo Tá favorável Rapaziada É Vocês viram que a primeira partida Eu matei 6 Joguei ruxadão E ganhei ponto Beleza Basicamente é isso Com certeza Alguém vai falar Ah Max Por que que tá com o dobro de pontos Então galera Pra quem não sabe Opa tem um cara aqui Já falei Vanessa Vem cá que tem um cara aqui Vanessa tá vindo O cara tá aqui Vai tomar Vai tomar 17 17 57 Tomou capa Peguei cover Tentou me atirar Tomou no cover E vamos lá Vamos ruxar no gás Deve tá no gás Vamos ver O parão tá no cantinho Tomou Ah E eu esqueci De mencionar Muito obrigado André Muito obrigado Por ter me emprestado a conta Rapaziada Eu até ia falar Que ah não Eu tô aqui Porque a conta de cliente Tô usando cartão em dobro Não gente Desculpa Eu me confundi É que eu jogo com muitas contas Todas as lives Eu tô com uma conta diferente Mas basicamente Mas basicamente Essa conta aqui Não é de cliente Não É da André Ela me emprestou Muito obrigado Por ter me emprestado Assim como me emprestaram a conta do Hayato Me emprestaram essa conta aqui Pra eu testar o personagem de novo E trazer o conteúdo pra vocês Muito obrigado André Tamo junto E voltando a falar Rapaziada Eu tô usando cartão em dobro Nesse caso aqui Não porque é meu cliente Mas a André Ela me emprestou a conta Então como forma de agradecimento Eu tô usando cartão em dobro Pra ganhar Dobro de pontos Entendeu? Pra dar uns pontos aí Gratuitos pra André Que me ajudou aí A testar Vocês não teriam visto esse vídeo Se não fosse ela Então tamo junto Agora vamos cair pra dentro Tem gelo ali Já matei dois O pessoal fala Ah Maxi É ranqueada Ranqueada Você não mata isso tudo É normal game Então vamos ver Toma aqui ó E eu não vou dar capa Rapaziada Eu vou evitar um pouquinho da capa Só se o cara mesmo Botar a cabeça na minha mira Vou evitar dar capa Por que rapaziada? Pra gente testar Se realmente a Laura Não tá desviando bala Então ó Tô abaixando e levantando Pra ver se As balas tão indo Gente tô acertando Olha lá Meu amigo Mano Olha que roubo Tô acertando todas as balas Não tô errando uma Entendeu? Todas as balas Todas as balas Retinha Não tá desviando Gente Então a Laura Tá muito roubada Muito roubada Olha isso Olha isso mano Tá ridícula de roubada Rapaziada Então Dica pra vocês aí Querem subir ranqueada E tem a Laura Usa aí Laura Hayato Beleza Laura Hayato Tá muito bom Paloma é essencial Tem outras combinações Max? Tem sim Tem sim Ai toma 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 Tô acertando tudo Já joguei o produto Já joguei a granada Vamos pra cima com tudo Eu e Vanessa Bora aqui Bora Acelera bem Cadê? 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 Ih tá aqui Tá aqui Deitei um Vou pegar o outro Deitei dois Já matei seis Como diria O pai da facção Tudo fraco Tudo fraco Então Resumindo pra vocês Combinações boas Beleza Você que tá até aqui Você vai Você Eu vou contar tudo pra vocês Não vou ficar escondendo joguinho Fazer joguinho Ah vou esconder não Se eu aprendo é pra ensinar pra vocês Beleza? Então bora lá gente Combinações muito boas Pra fazer aí Paloma sempre Beleza? Então Paloma é essencial Pra mim é essencial Pra tu carregar mais kit Carregar mais bala Carregar mais tudo Paloma E Laura Beleza? Paloma e Laura é essencial Então eu vou falar O que eu acho muito bom Com essas duas garotas Paloma, Laura, Hayato Pra quem quer rushar Pra quem quer matar bastante Paloma, Hayato E Ford Pra quem quer camperar no gás Olha o cara ali Toma oito Toma dez Meu Deus Tô nem machucando ele Ih tá vindo Tá vindo Ai meu Deus Errei Dezessete Nossa Mano Olha quanto trabalhou certo Então basicamente Ford Pra quem quer ficar no gás Maxine Pra quem quer ficar no gás Pra quem quer Jogar também Rushando Que tu De Maxine Você tá lá trocando Tu pega o couro E se cura Amarra pro adversário Pega cogumelo rápido Então basicamente Pra mim os melhores São esses Beleza? Galera Ford E Maxine Hayato E Andrei Andrew Sei lá como vocês chamam Rapaziada Beleza? São os melhores Kelly Também uma boa Por causa da corrida dela Kelly é muito boa Entendeu? Maxi atualmente O que que tu tá usando? Eu tô usando Maxine Paloma E Andrei Andrew Sei lá Como que se chama Mais Eu quero testar Kelly Andrei E Paloma Ou então Paloma Andrei E Maxine Só não testo ainda Porque eu não tenho Kelly E já matei sete Rapaziada Tô falando pra vocês Que tá chato O pai tá chato Rapaziada E claro A Laura Tá me ajudando A não desviar a bala Ai 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 Gente Hum Olha o cara ali embaixo Dezessete Dezoito Dezessete Dezoito Uma novidade Deixa eu ver Outra novidade Pra vocês Virei parceiro Do sitezinho Do Mark Zuckerberg Opa Tem um cara aqui Toma Meu Deus do céu Só capão Só tomou capa Ai Tem uma novidade Muito boa pra vocês A paródia Tô dois meses enrolando Pra ter outra paródia Vai ter rapaziada Já tá pronta Só falta fazer o clipe Vai sair paródia aí Pra vocês Beleza Se tudo correr bem Essa semana ainda Sai a paródia Meu Deus Toma muito dano Ih Vanessa caiu Caiu pro cara Que tá de Tá de De lança Meu Deus Não consegui Não consegui Joguei Ó o lança Jogaram o lança Já mearam Meu colete Tô acelerando bem Tô acelerando nada Tô indo pra cima deles Toma Toma Ai meu Deus Agora eu vou acelerar Acelera Senão eu vou morrer Tô na dúvida aqui Onde é que eu acelero Ficar por aqui mesmo Então você Que tá até aqui Eu tenho certeza Que você gosta de mim Tenho certeza Que você gosta De minhas paródias Se você nunca ouviu Minhas paródias Ouça Opa Opa vai morrer Meu Deus Gelou tudo Eu sei que você gosta De minhas paródias Se você tá até aqui Porque aqui Só tá os espíritos fiéis mesmo Muito obrigado Vocês vão gostar muito Da minha paródias O melhor do do Rio de Janeiro É o nome dela E tá aqui Vou encher de bala Que é isso Tá de hacker Tá de hacker Não Meu Deus Não Que isso Que que foi isso Ué gente Travou Ih O ping tá alto Meu Deus O ping tá alto Ah não Ah que isso Ah Era um buiá Rapaziada Gente Eu tinha matado o oito Ia ser buiá Rapaziada Mas o jogo Bugou Peço desculpas Pra vocês Era um buiá Certo Vocês sabem disso Vocês viram como é que eu tava jogando nessa partida Infelizmente bugou Quando eu fui matar Os últimos adversários Rapaziada Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês não gostaram do vídeo Não esquece de deixar o gostei Se inscrever no canal E compartilhar com os amigos Beleza Não esquece de deixar o gostei